E aí rapaziada, tudo sussa? O Scarpelli mostrou a Super Yamaha dele, acho que é 650 cilindrada E eu tô aqui pra mostrar minha Superbike Como eu não sou patrocinado, não sou rico, né cara? Esse aqui é o meu hobbyzinho, cara Então assim, ó Comprei essa bicicleta aqui pra pedalar e tal Já percorri ela uma vez 60km Muito boa Essa aqui é uma Soul Ace O tamanho dela é um tamanho 19km Acho que não aparece, deixa eu ver se aparece aqui Enfim, ela vai aparecer Tamanho 19, muito boa, tá? E pra quem gosta de pedalar, essa bicicleta aqui é muito boa Só que tem um detalhe, quando você compra essa Soul Ace Ela vem com um pneu borrachudo, aquele com garra E eu mandei trocar pra pneu slick fino de 100km Ah não, minto Esse é um pneu slick de 60 libras, né? Acho que até aparece a libragem dela aqui Não, então assim, é um pneu super duro Pra só asfalto, né? Então como ela adere mais no asfalto e dá menos atrito Ela tende a se correr mais, né? E eu troquei essa caixa aqui Botei rolamento aqui dentro Pra que ela dure muito mais, né? E o bom Essa bicicleta que ela já vem com suspensão da Soul, né? Uma suspensão de 80mm, né? Uma suspensão muito boa Mas ela dura bastante você saber cuidar Como a gente ainda só em asfalto É bom ter uma suspensãozinha De repente pega um buraquinho Não estoura o aro E falar no aro é um aro super reforçado Na verdade não é super reforçado Mas ele é reforçado Com parede dupla, né? Já também dá Soul Então não é qualquer arinho que vem nessa bicicleta Né? E o trocador dela é muito bom Marca, né? Aqui a marcha certinho, né? É um trocador Shimano Marca consagrada já em trocadores E marchas e bicicleta, né? E ela é uma bicicleta boa, cara Ela é toda de alumínio Tu pode ver ali, ó, alumínio séries O cilindro também é muito bom Ela vem com um espaçador aqui Pra não bater os coco aqui, ó Aí esse coco fica confortável Ela vem com uma mesa também de alumínio Ela é toda de alumínio A única coisa que ela não é de alumínio É... Aqui a... Como é que é o nome dessa peça aqui? Porra, esqueci agora essa merda aí Então, essa aqui Essa parte aqui não é de alumínio Essa parte também não, né? A corrente, lógico Que não é de alumínio Nem as catracas também são de alumínio, né? Só que o resto Ela é toda de alumínio Então, ó É muito boa Porque ela não... Ela não enferruja facilmente, né? Então esse quadro é pra sempre Ela é pintada em alumínio, né? Super leve Pesa 14kg E essa bicicleta aí Tá em torno de... De 950 reais Eu paguei 950 Troquei os dois pneus E mais botei rolamento Foi pra 1050 reais, né? E é uma bicicleta muito boa Vale a pena comprar Então, pra quem quer começar no ciclismo Ela vale a pena Só que tem um detalhe Que ela é mountain bike Ela não é bicicleta de speed, né? Ela é mountain bike Então, aqui é a catraca da frente Ela tem poucos dentes Então, mesmo que se você bote na última aqui E na mais pequena aqui atrás No caso, a mais grande aqui E a mais pequena atrás Pra eu, como eu sou um pouco mais avançado Ela fica super leve Então, vai chegar uma hora Que você vai pedalar no vácuo Que não vai ter mais... Não tem como tu pedalar mais Pra criar mais velocidade, né? Esse aqui é um Shimano Torquei Muito bom Esse aqui, né? Voltando ao assunto Então, assim Se é uma bicicleta speed Essa coroa da frente aqui Ela tem mais dente Ela é maior Então, logicamente Que ela vai ser muito mais pesada Pedalar Consequentemente Vai pegar mais velocidade Devido, né? Ela tem mais dente Como aqui tem mais dente Lá atrás Também é pouca catraca Poucos dentes na catraca Você correr Vai correr muito mais rápido Mas isso Você que é novato Não vai... De cara assim Não vai ter tanta diferença Assim, né? Mas com o passar do tempo Você vai ver Que você vai começar A pedalar no vácuo Vai chegar uns Uns 40, 45 km por hora Você não vai criar mais velocidade Devido a ter poucos dentes na catraca, né? Então, esse aqui Minha bike é invocada Nova, né? Comprei aí Faz um mês e meio Né? E... Então eu tô super feliz Com ela Então, assim O Scarpelli lá Colocou a super amarra dele Acho que é umas... J... Não quer? XJ600 Uma coisa assim Mas não sei O modelo da... Da moto dele É uma moto super top, né? Acho que é 600 cilindradas Se eu não me engano Ou 650 Mas acredito que seja 600 E eu tô com a minha aqui Dúvida aí Que tiver sobre bicicleta aí Ou sobre bikes Quem quer começar no ciclismo Dá um toque aí que... Né? Isso aqui é minha... Pequena piscina Tem... Ah... Acho que 10 mil litros Né? E... Mas é isso aí pessoal Um abraço a todos E... Até mais